Amiga Amiga, o mundo quase te destruiu, também estive lá. Amiga, por muitos vales eu te encontrei, chorando ao atravessar. Quando o vento soprou, quando a água acabou, me disseram que era o fim. Amiga, Deus te revelou a mim. Leva o meu coração contigo, guarda o meu coração, amigo. E nos dias de inverno e solidão, se aqueça com o meu coração. Leva o meu coração contigo, guarda o meu coração, amigo. E nos dias de inverno e solidão, se aqueça com o meu coração. Amiga Amiga A vida foi tão dura, eu sei, também te lhe chorar. Amiga Amiga Mas Deus se revelou para nós, não posso reclamar. Nos usou com poder, eu só posso dizer. Obrigada, Senhor, por tudo que eu vivi. Amiga Amiga Eu te amo tanto, amiga Eu te amo tanto, amiga Eu te amo Amiga Eu te amo Amiga Contigo Guarda o meu coração Amigo Nos dias de inverno E solidão Se aqueça com Meu coração Leva o meu coração Contigo Guarda o meu coração Amigo Nos dias de inverno E solidão Se aqueça com Meu coração 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 Coração